Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais um Divã, Juiz um Divã, aqui no CPI Unis. Hoje eu vou falar sobre o jeitinho brasileiro, essa cultura brasileira de sempre dar um jeitinho em alguma coisa. Como que isso foi passado para concurseiros? Às vezes uma pessoa passa, ela tem um resumo pronto do que ela fez e vem uma pessoa e fala assim, me faça esse resumo que também eu vou passar por ele. Só que as pessoas não percebem o seguinte, eu vou contar uma historinha para vocês. Existia um ancião que ele morava numa aldeia e toda vez ele tinha que pegar água com baldes para levar para a aldeia. Até que uma vez ele veio para a civilização e começou a perceber que à medida que as pessoas abriam a torneira, saia água. Aí ele falou, nossa, mas que coisa interessante, eu vou levar umas 20 torneiras para a minha aldeia. Comprou 20 torneiras e levou para a aldeia. Lá ele pendurou as torneiras em árvores, colocou as torneiras no chão, colocou em cima de uma cama para ver se aquilo saía água. E aí quando ele foi abrir, ele falou, nossa, eu fui enganado. Como nessas torneiras não saem água? Lá saía. Gente, jeitinho brasileiro para concurso público não adianta. Tem todo o estudo por trás daquele resumo daquele seu colega que passou. E ele tem o método dele de estudo, a forma que ele estudou para alcançar aquele objetivo. Não necessariamente essa questão, esse método dele vai dar certo com você. Então tem todo um trabalho por trás de quem já passou. E às vezes as pessoas tentam dar esse pulo do gato. Essa famosa gambiarra, né? De tentar pegar o material que uma pessoa passou para ver se ela também passa. Prestem atenção nisso. Tem toda uma questão por trás, igual a questão das torneiras, tem toda uma questão por trás para sair água. Tá bom? Até o próximo Juiz no Divano.